Infectologia é a ciência que estuda as infecções. Infectologia é a ciência que estuda as infecções. Basicamente no campo da medicina, as infecções que acometem o corpo humano. É uma especialidade que passa por várias outras especialidades. Por exemplo, o ortopedista, ele cuida do osso do paciente. Mas se por acaso essa cirurgia infecta, quem vai cuidar da infecção do osso é o infectologista. O cardiologista, ele cuida do coração. Mas se o coração infecta um endocardite, por exemplo, quem vai acompanhar esse paciente junto com o cardiologista é o infectologista. O pneumologista, ele pode olhar várias doenças do coração. Mas uma pneumonia que não se sabe exatamente o que é, que foge do padrão, que está difícil do paciente responder ao tratamento, o infectologista sempre vai estar presente, mesmo que ele não seja o único paciente que acompanhe o caso. Se você tem uma febre, por exemplo, e não sabe a causa que é, o infectologista é a pessoa indicada para poder dar o diagnóstico correto. Se você se expõe sexualmente ao risco de ter uma doença de transmissão sexual, o infectologista é o médico mais indicado para poder te acompanhar. E assim com isso, existem várias situações em que é interessante procurar o infectologista. Se você tem alguma coisa que está te incomodando, que você não sabe ao certo se é uma infecção, uma febre, uma íngua, uma diarreia, infecção urinária de repetição, é interessante procurar o infectologista. Ele vai ter uma visão diferenciada daquele acometimento em específico do médico especialista daquela parte do corpo. E além disso, existem outras doenças que são muito próprias do infectologista, como as doenças de infecção de transmissão sexual, como o próprio HIV, a sífilis, algumas vacinas. Para tudo isso, o infectologista tem que estar presente. Legenda Adriana Zanotto